Bom dia a todos, é com muita alegria que abro mais esta manhã da Semana Acadêmica do CTH 2021 Diocese de Petrópolis Fé, Cultura e Assistência. Hoje teremos uma manhã muito rica em torno de uma figura essencial aqui para a nossa universidade e também para as humanidades no Brasil, para psicologia no Brasil também, Hans Ludwig Liebmann. E para brilhantar essa manhã teremos também inicialmente, como de costume, as nossas apresentações musicais para as quais eu chamo nosso professor, coordenador de música e maestro Gastão, para apresentar. Olá gente, bom dia, obrigado Tiago. Vamos assim, direto ao assunto, né? Nessa pequena apresentação de bom dia para todos, nós vamos ouvir a aluna de música Bárbara Brandão. A Bárbara é aluna do sétimo período de música e é uma artista muito versátil, ela canta no coral, ela canta MPB, canta rock, ela tem formação de teatro também na Casa de Artes das Laranjeiras no Rio e a gente vê essa pegada teatral nas apresentações dela. Quem teve oportunidade de assistir a alguma das apresentações do grupo UCP Jazz certamente vai se lembrar dela. A Bárbara é muito fã do Raul Seixas. Volta e meia, ela puxa da manga uma canção do Raul. Para essa apresentação, ela escolheu começar com Tente Outra Vez, uma canção cheia de esperança, coisa que estamos todos precisando nesse momento tão difícil. Vamos ouvir. Veja Não diga que a canção está perdida não diga que a canção está merda Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a fonte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de exaltar o mundo Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez A Bárbara é uma figura Queridíssima, uma excelente monitora também Dos alunos de canto coral, dos alunos de flauta Bom, a segunda canção da apresentação de hoje É uma das canções mais bonitas e tocantes da música brasileira Ela se chama Tocando em Frente De Almir Sater e Renato Teixeira Essa música foi gravada pela primeira vez em 1990 Pela Maria Bethânia No seu álbum comemorativo de 25 anos de carreira E logo foi premiada como canção do ano E melhor canção na categoria MPB É um clássico da música sertaneja brasileira Que se tornou um clássico da MPB Vamos ouvir Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Vou grandeira marcha Vou grandeira marcha Ir tocando em frente Todas as massas e das maçãs É preciso a chuva para floreir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Mas compõe a sua própria história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar porque já tive pressa Leva esse sorriso Porque já chorei demais Eu escrevi aqui no chat Essa música é muito tocante mesmo É uma música que eu tenho que ficar aqui me segurando assim Pra não ficar excessivamente emocionado Adoro essa canção Bom, o terceiro número É a última canção dessa apresentação E é mais do que uma simples canção É a expressão de um desejo Que todos temos nesse momento Saúde Saúde É o nome da canção É uma composição da Rita Lee De 1981 Na verdade é dela E do marido Roberto de Carvalho Como a maioria dos grandes sucessos Da carreira dela Eu quero mais é saúde E se por acaso morrer do coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva e cheia de graça Talvez ainda faça um monte de gente feliz Isso é a cara da Bárbara Brandão Vamos ouvir Me cansei de levo, levo Dá licença, mas eu vou sair do sério Quero mais saúde Me cansei de escutar Opiniões De como ter um mundo melhor Mas tem que ser de cima Desse shopping não molha Eu sei que agora Eu vou é cuidar mais de mim Como vai, tudo bem Apenas com o bom Todavia, mas porém As décadas vão rolar Não vou chorar Se por acaso eu morrer Do coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva Cheia de graça Talvez ainda faça Um monte de gente feliz Como vai, tudo bem Como vai, tudo bem Apenas com o bom Todavia, mas porém As décadas vão rolar Não vou chorar Se por acaso eu morrer Se por acaso eu morrer Do coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva Cheia de graça Talvez ainda faça Um monte de gente feliz É isso E com essa canção Nós encerramos a participação Do curso de licenciatura em música Nessa manhã Da semana do CTH Então, queria chamar aqui agora Meu colega Thiago Cabreira Para dar continuidade A esse evento Muito obrigado Professor Gastão Eu agradeço Na sua pessoa Ao curso de música Por essas apresentações Especialmente a Bárbara Brilhantes interpretações Muito tocantes Muito bom contar Sempre com essas apresentações aqui Dos nossos amigos Do curso de música Tá bom? Muito obrigado Gastão Um abraço aí Bom dia a todos E agora Sem mais delongas Começamos A apresentar A nossa A nossa mesa Começando pela nossa Conferencista de hoje Que terá esse A incumbência de falar Hoje teremos A nossa mesa Será sobre Hans Ludwig Littmann Na Universidade Católica De Petrópolis Essa grande figura Que precisamos conhecer mais Precisamos Descobrir mais Retornar ao conhecimento Dessa grande figura Aqui na Universidade Então Chamo a nossa Conferencista A professora Cleia Zanatta Conhecida de todas Mas que eu Faço questão Não é? Apresentar também Através Do seu extenso currículo Ela fez o doutorado Realizou o doutorado Em psicologia social Pela Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro Ela realizou Pós-doutorado Em psicologia Na escola de psicologia Da Universidade do Minho Em Braga, Portugal Mistrado em psicologia Na Universidade Católica Do Rio de Janeiro Especialização Em psicologia escolar Educacional E psicopedagogia Graduação Também Pela Universidade Católica de Petrópolis A nossa casa Aqui Né? Em psicologia Ela tem a graduação Em psicologia Em direito Aqui em nossa casa E é atualmente Né? Já há algum tempo Né? Professora Cleia Pesquisadora E professora No curso de mestrado No programa de mestrado E na graduação Em psicologia Da Universidade Católica De Petrópolis Seus interesses De estudo E pesquisa Atuais São Nas áreas De cognição social Processos psíquicos E construção Da moralidade Crenças Na espiritualidade Saúde psíquica Crenças E valores Crenças E sentido De vida Desenvolvimento Cognitivo Autorregulação E aprendizagem Mais alguma coisa Professora Cleia Algum complemento? Teria muitos Né? Nós encurtamos Aqui As publicações Tudo isso É muito É um enorme honra Um enorme prazer Termos Aqui Você Conosco Tá? Para falar Sobre Essa grande figura E também Chamo Logo O nosso Emérito Coordenador Não é? E vice-diretor Do Centro De Teologia Humanidades Que vai Compor a mesa Aqui Como debatedor Para dialogar Um pouco Com a professora Cleia O professor Carlos Frederico Gurgel Calveda Silveira Também conhecido De todos Doutor em filosofia Pela Pontifícia Universitar Universitar San Tomaso Em Roma Professor titular Na Universidade Católica De Petrópolis Professor agregado Da PUC Rio Vice-diretor Como falei Do Centro De Teologia Humanidades Da Universidade Católica De Petrópolis Publicações Em várias ordens Principalmente Nos seguintes temas Tomismo Metafísica Ética E filosofia Medieval Nossos alunos De filosofia Sabem bem De tudo isso Professor Frederico Mas Como estamos aqui Diante de um público Maior É essencial Também Apresentá-lo Saúdo E agradeço A sua presença Aqui Agradeço Professor Tiago Essa oportunidade De debater Com a querida Professora Cléia Nós estávamos lembrando Os tempos antigos Décadas atrás Antes de começar E que ela foi Nossa diretora Do nosso centro E foi um momento Muito brilhante Da UCP No início dos anos 2000 Não foi, professora Cléia Temos saudade De muitas pessoas Amigos Que já faleceram Daquela época Mas era Uma atividade Plena Como temos ainda hoje Mas em outro âmbito Hoje nós estamos Distanciados Então agradeço Muito O aceite Da professora Cléia Em participar Hoje aqui Conosco Especialmente Porque ela É do curso Vamos dizer Fundado Como ela vai explicar Pelo esse grande homem Essa grande figura Esse grande alemão Hans Ludwig Lippmann Ninguém melhor do que ela Para falar do Lippmann Então eu agradeço muito Não só porque ela é amiga nossa Do centro É amiga pessoal Também nossa Aqui Minha Então É uma pessoa Super delicada Gentil Tudo de bom É um mito Da UCP Então agradeço muito Por isso Por ter presença Aqui no nosso curso Também No nosso centro Que é a casa dela Também Sim É a minha casa Ok Então contando Com essas presenças Estão ilustres Eu passo Desculpe professora Cumprindo aqui Um protocolo Formal rígido Eu passo a palavra Professora Cleia Para a sua conferência Mais uma vez Agradecendo a ela E agradecendo A todos os professores Que nos assistem E a todos os alunos E aos assistentes Através do YouTube Da nossa comunidade Então passo a palavra Professora Cleia Pois não Muito obrigado Aí ao centro De teologia e humanidades Muito obrigado Ao professor Thiago Professor Carlos Frederico Enfim Aos coordenadores Em geral Dos cursos Ao diretor Também do centro De teologia e humanidades Pelo convite Na verdade É pura gratidão Eu poder estar aqui Com vocês Porque de verdade O Carlos Frederico Colocou muito bem A faculdade de educação É muito querida por mim Eu gosto muito De estar um pouco Mais perto de vocês Na verdade Foi no ano 2000 Olha que ano interessante O ano 2000 Eu assumi a direção Da faculdade de educação Lá estive Até o ano de 2003 Era também Uma unidade grande Com todos os cursos Que também hoje Ainda estão presentes Aí na faculdade Na faculdade de educação E foi uma vivência Muito estreita Muito próxima Muito realizadora Ter estado lá Essas experiências Essas experiências De vida Essas experiências Em que a gente Se entrega Para trabalhar E fazer o melhor Que conseguimos Elas deixam Marcas bonitas E verdadeiramente Digamos assim Enriquecedoras Para a gente Crescer como pessoa Então por isso Sou grata A faculdade de educação E pelo convite Bom O tema que me foi Solicitado a falar É um tema Que me Me toca Afetivamente Bastante Porque Falar Sobre professor Hans Ludwig Lippmann Na Universidade Católica De Petrópolis É realmente Uma responsabilidade Muito grande E ao mesmo tempo Um carinho enorme Eu fui aluna De professor Hans Ludwig Lippmann Em duas ocasiões Eu fui aluna No curso de pedagogia Eu fiz o curso De pedagogia Na UCP E já Já tive Como professor Em algumas disciplinas Do curso De pedagogia Que foi onde Ele começou A trabalhar Aqui na UCP Então Lá Eu já O conheci E já era Um professor Que marcava A sua presença Pela pessoa humana Que era Em seguida Terminado O curso De pedagogia Na UCP Concluído Por mim No ano De 1973 Aguardei Um pouco Desejosa De fazer o curso De psicologia Mas o curso De psicologia Não existia Aqui em Petrópolis Ainda E finalmente Foi exatamente Em 1976 Que foi criado O curso De psicologia Na Universidade Católica De Petrópolis E tivemos Então O professor Lippmann Como diretor Desse curso E eu Ingressei Na primeira turma Desse curso De psicologia E portanto Convivi Diariamente Com o professor Lippmann Os cinco anos De graduação Em psicologia Que me foram Muito marcantes Muito marcantes Tratava-se Naquela época De um curso Numerosíssimo Porque havia Um grupo Grande De pessoas De Petrópolis Aguardando A oportunidade De cursar Em psicologia Caso contrário Teriam que fazer Preferencialmente No Rio Que é onde Tinham os cursos E A gente aguardava Que tivesse Aqui na UCP Então logo Ele foi aberto O curso Foi logo Preenchido Com uma quantidade Numerosíssima De estudantes Era uma turma Em torno De 90 Alunos Foram 90 Alunos Então foi preciso Abrir duas turmas De 45 alunos Para que Fosse viável Pedagogicamente E tivemos Então magistralmente O curso Dirigido Pelo professor Lippmann Então era uma Convivência diária Com esse querido Professor Nos corredores Da universidade Nas salas De aula E aos pouquinhos Pretendo trazer Prazer aqui No tempo Que me caberá O quanto De riqueza Esse nosso Querido professor Lippmann Deixou Particularmente Na universidade Católica De Petrópolis Mas Que figura Brilhante Foi essa Também Para a psicologia Brasileira E para A proposta Humanista Marcada Dentro da sua Área de atuação Em psicologia Mas Incrivelmente Marcado Na área De educação Porque o professor Lippmann Era verdadeiramente Um educador E nunca Nunca se Descuidava Pelo contrário Tinha Como preocupação Principal Trabalhar Na área Da educação E nos ensinar Esse viés Da educação Que Penetra Em diversas Outras áreas Do conhecimento Bom Quem era Professor Lippmann Então Professor Lippmann Era um alemão Ele nasceu Em 22 de abril De 1921 Na Alemanha E Estudou A sua Formação básica Quando criança Até adolescente Lá na Alemanha Até 1936 Vale lembrar Que nessa época Foi a época Da Segunda Guerra Mundial O professor Lippmann Ainda Um adolescente Em sua família A família Resolveu Emigrar Para o Brasil E E aí Ele veio Então Para o Brasil E aos 16 anos Portanto Um jovenzinho Ele chega Ao Brasil Com seus pais E E Começa Então A se situar Aqui Em solo brasileiro Naquela época Então A Alemanha Vivia O regime Nacional Socialista E Então Aqui no Brasil Ele deu Continuidade Aos seus estudos Secundários E Concluiu Os estudos Secundários Aqui em escola Brasileira No ano De 1940 Professor Lippmann Horta Por ir Para o Mosteiro Beneditino Nossa Senhora Do Desterro Em Santos São Paulo E lá Ele estudou No Instituto Pontifício Dos Estudos Superiores Entre 1940 E 1945 Onde ele se graduou Em filosofia E teologia Eu acho importante Trazer um pouco Da biografia Do professor Lippmann Antes de falar Do professor Lippmann Na Universidade Católica De Petrópolis Até por Um Um aprendizado Um legado Que professor Lippmann Deixou Para quem Foi aluno Dele Ele Ele sempre Dizia o seguinte Se você Quer Ensinar Ele falava Exatamente Assim E várias Vezes Nas aulas Se você Quer ensinar Alguma coisa Joãozinho Conheça Primeiro Joãozinho Ele sempre Batia Nesta Nesta Premissa É preciso Que conheçamos As pessoas Para interagirmos Com ela E com ela Então Nos propormos A realizar A tarefa Que nos cabe No caso Ele referia-se Desta forma De maneira Muito enfática Na área Da educação Eu tinha sido Aluna dele De pedagogia E ele sempre Repetia isso Em algumas aulas Mas para além Do ensinamento Do professor Lippmann A vida De professor Lippmann É muito rica E eu acho Que é imprescindível Que a gente Fale um pouquinho Dela Antes de entrar Propiamente Na obra E na No trabalho Que ele fez E deixou Na Universidade Católica De Petrópolis Bom Na verdade Professor Lippmann Então Quando vai Para esse Mosteiro Beneditino Ele tinha Já um interesse Pessoal Em entrar Para a vida Religiosa E era Essa A preocupação Dele Então Ele fez A graduação Em filosofia Em teologia Mas ele Tinha Interesses Nos estudos Da teologia E ciências Da religião Professor Lippmann Ao chegar No Brasil Ainda um jovem E isso é Uma atitude Também bastante Diferenciadora Bastante Aousada Bem novo Ele era Judeu De família judaica Mas ele resolve Se converter Ao catolicismo Mesmo A família Dele não Tendo feito Essa conversão Então ele Faz Essa conversão E já Pensando Exatamente Seguir Uma vida Religiosa Mas dentro Desse tipo De orientação Ele foi Orientado Que ele Prosseguisse Os estudos Mas não Na vida Religiosa E ele Então Entra Depois de Já ter feito Filosofia E teologia Ele entra Para a escola De serviço Social Na Pontifícia Universidade Católica De São Paulo Onde ele Conclui o curso De serviço Social Em 1948 Bom E isso a guerra Já tinha terminada Não é a guerra Segunda guerra mundial E aí Essa crença Religiosa Esse apreço A vida espiritual E esse encontro De conversão Que ele faz Para o catolicismo É uma marca Que se estende Pela vida Do professor Lipman toda Professor Lipman Era um profundo Homem Ligado A religião A espiritualidade E isso Transparecia Na sua forma De agir De uma maneira Discreta Quer dizer Professor agia Como uma pessoa Que era dotada Dessa espiritualidade Que o capacitava Possivelmente Também Para uma sensibilidade Para perceber A dimensão humana Nas pessoas E Mas ele não era Uma pessoa Que falava O tempo inteiro De religião A gente Quando o aluno Dele Até nem sabia Dessa informação Que agora Ao ler a biografia A gente vai tomando ciência Bom As convicções Pessoais Do professor Lipman Particularmente Nessa dimensão Religiosa Espiritual Nos parece A quem lê A biografia Do professor Lipman Que tem Uma influência Bastante Marcante Na sua Opção Por uma posição Humanista Do ponto de vista Científico Filosófico Melhor dizendo E Como isso Se aplica Na sua Prática Profissional Na sua Maneira De agir Professor Lipman Para além De um professor Era também Um Competente Gestor E um Empreendedor Também Ele tinha Essa característica Como Vamos ver A partir de agora Um pouquinho Na biografia dele Então ele Formado Em Serviço Social Ele mais adiante Ele é convidado Pela PUC Rio Para trabalhar Na PUC Rio Como um professor E ele atua Lá de 1949 A 1957 E aí Começa Todo um trabalho Que o coloca Na história Da psicologia Brasileira Como o pioneiro Da psicologia Brasileira E por que o pioneiro Como é o professor Lipman O mérito Que Gradativamente Agora está sendo Reconhecido E de maneira Justa Porque isso ficou Um pouco No anonimato Na própria história Da psicologia Brasileira Como é o professor Lipman A iniciativa De criar O primeiro curso De psicologia No Brasil Quer dizer Nós não tínhamos Os cursos de psicologia Ainda no Brasil Se uma pessoa Desejasse fazer Psicologia Precisava fazê-lo Fora do Brasil Fora do Brasil E ele então Sendo um professor Na PUC Através da área De serviço social Ele começa A mobilizar Se olha Isso era De uma mente Realmente Muito capacitada Muito brilhante Ele começa A se mobilizar E planejar Um curso De psicologia Um curso De psicologia E conseguiu Propor Um curso A criação De um curso De psicologia Na PUC Do Rio de Janeiro E apresentando Logo de pronto A proposta E o projeto Do curso E ao fazer isso Portanto Ele Tem o aceite Da reitoria Da PUC E logo a seguir A aprovação E o curso De psicologia Da PUC Inaugura-se E ele Começa A funcionar Então Como sendo A primeira Universidade Brasileira Com um curso De psicologia Com esse viés Bastante humanista Professor Lippmann Empregna Nos currículos Dos cursos E eu estou dizendo Currículos dos cursos No plural Porque a seguir Professor Lippmann Vai criando Outros cursos Também Então O curso Ele cria Mais cinco cursos Além do curso Da PUC Então ele cria O curso Da Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro A seguir No ano De 1964 Ele cria O curso Da Universidade Gama Filho Em 1967 E eu chamaria A atenção Assim Para os anos De 64 Para 67 Então ele já cria Em tão pouco tempo Já um outro curso De psicologia De novo Ele cria Na Universidade Santa Úrsula O curso de psicologia Também da Universidade Santa Úrsula Em 1968 Quer dizer Um ano depois E ele cria O curso de psicologia Da Universidade Federal Fluminense Em 1970 E de uma maneira Aí Que nos Orgulha Que nos deixa Plenos de gratidão Ele cria Em 1976 O curso De psicologia Da Universidade Católica De Petrópolis Esse curso De psicologia Da Universidade Católica De Petrópolis Que é o nosso curso Atual Quer dizer Um curso Que completa Agora esse ano 45 anos De fundação No dia 28 de maio E 40 anos De formatura Da primeira turma Este foi o curso Que eu fiz Eu sou aluna Do primeiro curso De psicologia Da Universidade Católica De Petrópolis Então Eu completo Esse ano 40 anos De formada Em psicologia Pela UCP A quem eu sou Extremamente grata Porque foi aqui Realmente O meu berço A minha formação Acadêmica Plena E de consistência Que me permitiu Depois Seguir um pouquinho Na pós-graduação Além disso Professor Lippmann Também desenvolve Uma série De atividades Paralelas À atividade Docente E de gestor Ele foi Chefe de divisão Do serviço social Da Policlínica Geral do Rio de Janeiro Que era um serviço Anexado A Santa Casa De Misericórdia Membro Da subcomissão De terras E colonização Da Comissão Nacional De Política Agrária Ele também Foi Integrou A Comissão Nacional De Bem-Estar Social Como psicologista Do Ministério Da Educação E da Saúde E trabalhou No Colégio Pedro II Também No manicômio Judiciário Heitor Carrilho E foi Vice-presidente Da Sociedade Brasileira De Filósofos E editor Da revista Presença Filosófica Além de diretor Do centro Dom Vital Dom Vital Então O professor Lippmann Era um homem Versátil Um homem Que Estava Em Vários Lugares Mas era um homem Sereno Na forma De se apresentar Próximo a nós Na maneira De se relacionar Conosco Era um homem Que falava Pausado Num timbre De voz Não muito alto Mas com aquele Alemão Aquele sotaque Alemão Arrastado Daquele R Do sotaque Alemão O tempo inteiro Porque ele Não podia Perder-se Como alemão Que era E além Do que Um homem Cultíssimo Porque Na medida Que ele Estudou Uma parte Na Alemanha Estudou Aqui no Brasil As outras A continuação Da sua formação Ele também Usufruiu Do aprendizado De várias línguas Estrangeiras E isso Eu só fui saber Agora Praticamente Recentemente Quando fui ler A biografia dele Porque esse ano Nós comemoramos O centenário De nascimento dele Foi feito Um evento Muito bonito Que uniu A UCP A PUC-Rio A UERJ E a UFRJ Para comemorar O centenário Do professor No mês Passado Mês de março Quando ele Completaria 100 anos Livros tivesse E ele Era um Poliglota Então o professor Lippmann Tinha uma cultura Imensa Que também Resultava Da grande Oportunidade Que ele tinha Porque ele falava O grego O latim O alemão O português O inglês O francês O italiano O espanhol Agora Toda essa competência Se traduzia Num homem Extremamente Afetuoso E ao mesmo tempo Com um estilo Assim Irreverente Que quem se aproximava Dele Para Pelas primeiras vezes Conhecendo Tinha em geral Um impacto Pela forma Como o professor Lippmann Às vezes Se colocava Ele era Uma pessoa Rica Na maneira De lidar Com o humor Mas um humor Refinado Então às vezes O professor Estava brincando Conosco Mas a gente Não percebia De imediato Que se tratava De uma brincadeira Porque a maneira De ele fazer Esse humor Era interessante E era curioso Também Assim como Forma de agir Do professor O fato De que às vezes Ele Era um caso Engraçado E o professor Às vezes Não sorria De imediato No rosto Mas ele sorria Balançando o corpo Era um sorriso Que fazia o corpo Balançar Mas ele ficava sério Olhando para a gente E a gente não entendia Se ele estava sério Se ele estava brincando Mas ele brincava Muito conosco Os alunos Que A quem ele Em geral Cuidava De uma maneira Bastante paternal E era muito Preocupado Em cuidar De todos nós Bom Como é que caminha A vida do professor Lippe É uma biografia Para fechando Essa parte Ele Foi então O fundador O último curso De psicologia Que ele fundou Foi o da UCP Nele ele foi professor Foi o diretor E quando a nossa turma Se formou Em dezembro De 1981 Foi a nossa formatura Nós nos formamos No No Eu não me lembro A data certa Agora Me desculpe Mas vamos dizer Meados de dezembro Foi a nossa formatura E nós o chamamos Para ser o patrono E Muitas festividades Foram feitas Antes da formatura Como era de praxe No sentido de que A gente às vezes Chamava para Uma festinha Antes ou depois Para arrecadação De algum dinheiro Para a nossa formatura E ele sempre ia Em todas as festinhas E nós Eram bem mais jovens Mas ele ia Nessa festinha E de terno Porque era a maneira Como ele andava De terno E chegava E se envolvia Conosco Com a maior naturalidade Porque nisso Ele era muito hábil Lidar com jovens Tal qual fosse um jovem Também E Bom Mas mantendo Sempre uma postura De autoridade E em geral Uma postura paterna De afetuosidade E o professor E o professor Lippmann Então participa Da nossa formatura Mas lamentavelmente Em 31 de dezembro De 1981 Portanto uns 15 dias Depois que nós Nos formamos Ele falece Na casa dele Aqui em Petrópolis O professor Lippmann Começa a se aproximar De Petrópolis Porque foi convidado Pelo bispo Diocesano Na ocasião Dom José Fernandes Veloso Para vir trabalhar Na Universidade Católica De Petrópolis No curso de pedagogia Né E E aí ele começa A trabalhar E depois então Ele funda O curso de psicologia E pra E ele gostava De Petrópolis Muitíssimo E Então ele adquiriu Uma casa Aqui E ele passava Uma parte do tempo Em Petrópolis E uma parte do tempo No Rio E aí eu vou contar Uma parte pitoresca Que antes de falar Propiamente dito Das coisas assim Mais formais Do professor Na universidade Eu estou controlando O meu tempo aqui Mas por exemplo Nessa forma De ele ser irreverente Nessa forma De ele ser Um misto De autoridade A quem a gente Respeitava Porque ele se impunha Naturalmente Com suavidade Mas com firmeza E ao mesmo tempo Também Ele tinha Esse lado Efetuoso No sentido De nos ouvir Com muita atenção E nos acolher Então tem algumas passagens Que eu me lembro Na condição de aluna Do curso E meus colegas De turma Ainda hoje Lembram Que a gente tem Um WhatsApp Da primeira turma E de vez em quando Alguém lembra De alguma coisa Com saudade E o fato Que quero contar É o seguinte Quando nós tínhamos Que fazer trabalhos Solicitados pelos professores Às vezes A gente não encontrava Livros Tão facilmente Para a temática Do trabalho E lembre-se Que naquela época A década de 80 Não se tinha internet Nem Google acadêmico Nem periódico CAPS Coisa alguma Para poder Obter as informações De uma maneira Mais fácil Então nós tínhamos Que recorrer aos livros Mesmo Então chegávamos Professor Lipman Nós não temos O material Onde que nós podemos Ler sobre isso Ele dizia Na biblioteca E a gente falava Mas não tem Professor Lipman Na biblioteca Não tem o livro A gente não encontra Nada lá Ele dizia Não, mas na minha casa Tem os livros E a gente dizia Bom, mas aí Como é que nós vamos fazer? Não era Um grupo grandão Que falava isso Eram alguns estudantes Falavam assim E aí ele dizia Bem, vocês podem Ir lá em casa Pegar o livro Só que o curso De psicologia Dessa primeira turma Que foi Da UCP Que eu participei Esse curso Era de horário integral Então as nossas aulas Começavam Oito da manhã Iam até meio dia A gente parava Para o almoço Almoçava na universidade Naquela ocasião A UCP Possuía um refeitório Que funcionava No prédio da UCP Da Barão do Amazonas E a gente chamava Aquele refeitório De bandejão Então a gente ia Até o bandejão Almoçar E voltava Para estudar No prédio Benjamin Constant Onde o curso De psicologia Funcionava Aí a aula Começava de novo Duas horas Ou uma hora Não me lembro Muito bem Acabava Cinco da tarde Era horário integral De segunda A sábado E sábado Também As aulas Eram de manhã E iam Até cinco da tarde No sábado E aí Que horas A gente ia Na casa Do professor Lipman Para conseguir Os livros E aí Ele dizia Não Pode Quando Terminar As aulas E alguns De nós Um grupinho Pequeno Eu estava sempre Nesse grupinho Alguns de nós Iamos para a casa Do professor Lipman Por volta de Cinco e pouco Da tarde Seis horas De sábado Para ver os livros Na casa dele E aí Imagina Que cena Interessante E afetuosa Ele nos recebia Lá De uma maneira Natural Mandava entrar Mostrava Onde estavam Os livros Nos deixava Numa mesa Lá Onde ficavam Os livros Para que a gente Continuasse lendo E ele ia Não ficava ali Nós não sabíamos Para onde ele ia Ele nos deixava Completamente A vontade Na casa E nós Jovens E tal E como é próprio Da jovenidade Da alegria De fazer todas Essas experiências Começávamos a sentir A vontade De comer Alguma coisinha Porque já ia dando Sete Ou oito da noite Então nós íamos Às vezes Para a cozinha Da casa Do professor Lipman Preparávamos Um café Ou mexíamos No armário Pegávamos Uma coisinha E começávamos A comer E ficávamos Estudando E aí ele voltava Queria saber O que fazíamos Participava De um cafezinho Conosco Ainda nos ajudava E às vezes A gente saía Da casa do professor Já quase nove Horas da noite Às vezes Não era sempre Que a gente fazia isso Agora imagine Vocês Uma relação Professor aluno O diretor Da faculdade Nos acolhendo Dessa forma Então eram experiências Assim Muito interessantes Que nós Nos lembramos E outras Também Muito frequentes Era passar Pelo gabinete Do professor Lipman Era bastante Frequente Não só professores Como às vezes De vez em quando Passar lá Para olhar Dar um tchau E em geral Ele dizia Senta aí Como é que você está Queria saber Um pouquinho De nós E isso era Realmente algo Que a gente Não esquece Nunca mais Essa figura Tão marcante Na nossa vida Bom A partir daí O que mais Que posso falar Da vida do professor Eu acho que é Exatamente isso Lipman fez Da fé A grande luz Que iluminou A sua alma E o caminho Da sua vida Não se contentou Em conhecer O conteúdo Da fé Procurou Aplicá-lo A vida cotidiana E descobrir As implicações Da fé Nas contingências Do dia a dia Via as ideias E as atitudes Que se opõem A fé E as descobria Impiedosamente Mostrando como Elas A desvirtuam E a elas Se opunham Isso tanto No campo doutrinário Como no campo Das atitudes práticas Então Ele não falava Diretamente Das questões Da religiosidade Mas ele agia De maneira Que a gente Percebia Algo diferente Nesse professor Bom Contribuições Acadêmicas Do professor Lippmann Professor Escreveu pouco Professor Foi um homem Muito mais Da ação Da prática Ele não deixou Muitas coisas Escritas Mas o que Ele registrou Ou de maneira Textual Mesmo Na forma De livro E muito mais Texto Artigo Quando não era assim Ele deixou Algumas coisas Gravadas Também Que a família Tem E agora A partir do centenário Estão desejando Fazer todo um evento Para juntar Todo esse material Que é Deixado pelo professor Lippmann Do ponto de vista Acadêmico Científico De maneira guardada E parece que O Museu Nacional Vai ser escolhido Para ser a sede De locação Desse material A partir do centenário Bom Professor Lippmann Tem Algumas contribuições Teóricas Que a gente chama De São teses De livre docência Onde ali Ele deixa Uma riqueza Teórica Acadêmica Bastante grande A primeira Tese De livre docência Dele foi Em psicologia Educacional Na Universidade Do Rio de Janeiro Intitulada Educação Escolha E existência O professor Era um Existencialista Um humanista Mas dentro Dessa posição Também Ele Nesta ocasião Na Estava Na área Pedagógica Era bastante Ótima foto Muito obrigado Por terem colocado E a saudade Que dá de ver Realmente É esse Um olhar Um olhar Assim Um tanto Querendo saber Mais da gente Me dá Essa impressão Então Professor Lippmann Ele Na época Na década De 80 Estava muito Falada A orientação Educacional Como Como uma Modalidade Provinda Do curso De pedagogia Nós Fazemos Pedagogia Eu Mesma Fiz A formação Em orientação Educacional Então Nesta Primeira Tese De livre Docência Professor Enfatiza A importância Do trabalho Da orientação Educacional No âmbito Da escola No âmbito Das escolas E professor Era uma pessoa Extremamente Preocupada Com o estudo Da juventude Ele sempre Dedicou Boa parte Dos escritos Dele A adolescência A juventude E ele Costumava Justificar Essa preocupação Porque entendia Esta fase Como uma fase Muito decisiva Para Uma Formação Adulta Saudável E mais Ajustada É uma fase De transição Realmente Rica Mas pode Às vezes Gerar Alguns Complicadores Neste Momento Se não Bem cuidada E isso Sempre foi Uma preocupação Do professor O trabalho Da orientação Educacional Nas escolas E muito Direcionada Para a juventude E adolescência Depois Ele trabalha Uma segunda Tese Que recebeu O título Variações Ontogênicas Do homem Contemporâneo Subsídios Para estudos Do conceito De aceleração Evolutiva É um conceito Muito pouco Comentado Ele Começa A fazer Um estudo Sobre 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 a necessidade De se respeitar O tempo Do crescimento O desenvolvimento Em harmonia Para que A integralidade Da pessoa Humana Possa ficar Garantida E aí Ele Ele diz Isso é textual Deve-se alertar Contra o erro Da tendência Perigosa De enquadrar Sistematicamente Entre as anomalias Quiçá patológicas Qualquer variação Individual Ou coletiva Que vier a desviar-se Dos esquemas Previamente estabelecidos De uma classificação Evolutiva Quer dizer Ele tinha sempre A preocupação Nós no curso de pedagogia Tínhamos que estudar Psicopatologia Então ele sempre Preocupado Em que a gente Não se apressasse Em enquadrar Quem quer que fosse Em patologias De maneira súbita Ou enfim Apressada Que a gente Sempre considerasse A formação integral Do ser humano E o processo evolutivo E a terceira e última Tese do professor Lippmann Como eu tinha dito Para vocês Do interesse dele Pelos jovens Aí era voltada Para a psicologia Existencial E aconselhamento De adolescentes Aconselhamento Também era Por ele Uma Uma Um procedimento De De Natureza Psicológica Psicológica Educacional Também Que ele defendia Muito Quer dizer O aconselhamento Não é necessariamente A psicoterapia Mas é aquela Escuta compreensiva E escuta Orientadora E De Estar perto Estar junto Do Educando Para que ele tenha Um ponto de referência Com relação As suas dificuldades Então é Alguém que aconselha Isso começou Depois Eu acho Lamentável Que aos poucos Isso foi Meio que sumindo Como um procedimento Salutar Talvez fosse até Interessante Revitalizar A ideia Mas ficou Realmente Pouco Aplicado Nas últimas Décadas Nos últimos tempos Agora Como foi Professor Lippmann Na Universidade Católica De Petrópolis Bom Ele se Apresenta A UCP Nasce Como instituição E aqui está Uma Cena Bastante Rica Do professor Lippmann Eu não sei Mas Esse é Na PUC Exatamente Esse é O ato solene De criação Do curso De psicologia Na PUC Do Rio de Janeiro O professor Lippmann Está de pé E eu já vi Essa foto De perto E no centenário Dele Comentou-se Sobre essa foto De como ele estava Assim Protagonista Exatamente A mesa toda Olhando para ele E ele defendendo Toda A razão Pela qual Se devia criar O curso de psicologia No Brasil Então Esse foi O ato De inauguração Do primeiro curso De psicologia Do Brasil Obrigada Quem está Compartilhando a foto Realmente Eu não o fiz Mas adorei Que vocês Estejam fazendo Bom Então Professor A Universidade Católica De Petrópolis Ela é criada Em 1953 E aí Alguns cursos Vão sendo Criados O primeiro deles Foi o do direito A seguir O de filosofia Ciências e letras Isso é o CP E mais adiante Vem o de engenharia E aí Depois Por já ter Alguns cursos Era na época Permitido Que a junção Desses cursos Pudesse dar origem A Universidade Católica De Petrópolis O que foi possível No ano De 1961 Tá Eu quis trazer Esse colorido E de moda rápida Claro Também tenho tempo Para falar Porque aí A partir daí É que vai ser Criado O curso De psicologia Da UCP Quer dizer Em 1961 Cria-se a Universidade Católica Porque antes Eram as faculdades Católicas De Petrópolis E aí Já então Em 1976 É criado o curso De psicologia Da UCP E o desempenho Do professor Lippmann Na criação Desse curso Foi assim De criação Realmente De um Filho dele Me parecia Assim Nós alunos Já sentíamos Assim Mesmo Ainda estando Na condição De alunos Do curso Era um curso Criado com Muita dedicação O corpo docente Era um corpo docente Escolhido Com bastante Qualidade E Muitos professores Eram os mesmos Que davam aulas Nos cursos Da UERJ Ou da UFRJ Ou da PUC Que ele os convidava Porque eles davam aula Na faculdade De lá E depois Ele os convidava Para virem dar Aulas aqui também E E aí Ele foi Ele 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 cria Outros órgãos Decorrentes Do Do próprio curso De psicologia Que era extremamente Integrado Com o curso De pedagogia Tanto que os professores Que davam aula De psicologia Davam aula De pedagogia Também E um dos órgãos Que o professor Livman cria É um órgão Que existe Até hoje E é Bastante referido Em Petrópolis Que é o SIDEP O SIDEP É o Centro de Desenvolvimento Da Personalidade Fica ali Na rua Perto ali Da Como é que chama Presidente Kennedy Naquela rua É uma casa Bonitinha Que é da UCP E lá Funciona O atendimento Da fisioterapia E os atendimentos De psicologia Quando criado O SIDEP O professor Tinha uma preocupação Imensa Em não Dar o nome De clínica Ele Não queria Dar o nome De clínica E até hoje A gente mantém O nome Centro de Desenvolvimento Da Personalidade SIDEP Porque a base Teórica disso É que o professor Lippmann Entendia Que ali Devia ser Um centro Para desenvolver A personalidade Dentro daquela Perspectiva Que disse Há pouco tempo De não haver Um apressamento De incluir Logo Um diagnóstico Patológico E a ideia Dele É que o SIDEP Fosse também Um lugar Para ser Campo de estágio Dos cursos De fisioterapia Psicologia E na época Existia O de Fonoaudiologia Também Bom Quando ele Cria o SIDEP E lembre-se Que a data É A primeira Turma de psicologia Se forma Em 1981 E ele Já cria O SIDEP Para ser O campo De estágio Do curso De psicologia Eu Assim Quero Deixar Registrado Aqui A minha Gratidão De novo Pessoal A ele Além De inúmeros Aconselhamentos Que ele Permitiu A mim Na minha Vida Pessoal De jovem Na época Naquela Ocasão Depois Que eu Me formei Em psicologia Ele Me convidou Para ser A coordenadora Do setor De psicopedagogia Do SIDEP E Naquela Ocasão Nem existia Psicopedagogia Como uma Área Tão conhecida Como hoje É Mas ele Era uma Pessoa Que já Tinha Uma Visão Mais Como é Que eu Vou dizer De pioneirismo Na criação Das coisas Ideias Pioneiras E ele Já instituiu O setor De psicopedagogia Lá Eu Acabei sendo Convidada Porque na época Eu tinha A graduação Em pedagogia Psicologia E não havia Formação Em psicopedagogia Então foi Então foi Interessante Essa minha Experiência Depois De formada Lá no SIDEP E aí A gente tem Agora Já para ir Encerrando O curso Psicologia Já contei Como foi Um outro setor Que ele criou Na universidade Católica Para dar Respaldo Aos laboratórios De estudo Em psicologia Experimental Era a criação De um laboratório Que naquela Ocasião Nós tínhamos Os ratinhos Para fazer Os experimentos Em controle De comportamento E ele cuidava Desse laboratório Também Mandava cuidar Com muito zelo Então nós Estudantes de psicologia Tínhamos que entrar De jaleco E de branco E tudo Embora Fôssemos lidar Com os animais Para fazer Os controles De comportamento Mas era Tudo muito bem Equipado E com funcionários Que cuidavam Dos animais Então era um curso Muito dinâmico Era um curso Muito intenso E deixou marcas Nessa primeira turma Que ali ficou Em relação A alguns depoimentos Eu queria Ah, eu queria Registrar Eu tinha esquecido De falar no começo Mas já vou Encerrar agora E não posso Jamais deixar De dizer Que todas Essas dados Que eu estou Trazendo Biográficos De criação E para dar Para dar uma ideia Desse gigante Professor Lippmann Que criou Tantas E tantas Oportunidades Para a área Acadêmica Psicológica Pedagógica No país E hoje em dia Agora A partir do centenário Nós esperamos Que ele seja Devidamente Reconhecido No Brasil Como fundador Do primeiro curso Psicologia do Brasil Porque até então Isso não estava Sendo colocado De maneira iluminada Agora É preciso Fazer justiça Isso O próprio curso De psicologia Da OCP Vai fazer Uma homenagem A mais No dia 28 de maio Também Para comemorar A criação do curso Mas o que eu queria Dizer na verdade É que todo Esse material Que eu aqui Estou Me baseando Ora olhando Aqui para o cantinho Para pegar Alguns dados Ele foi fruto De uma Muito bonita Monografia De final De curso De graduação De psicologia Feito por um estudante Chamado José Felipe E o José Felipe Ele Eu fiquei tão Cantente na época Ele me chamou Para ser a professora Orientadora dele De monografia Porque ele queria Fazer uma monografia Sobre a criação Do primeiro curso Do primeiro não A criação do curso De psicologia Da OCP E o professor Lippmann Foi a primeira monografia Em 40 anos De psicologia Da OCP Ligada a esse tema E o José Felipe Tem o mérito De ter recolhido Esse material Esse material Não foi recolhido Por mim Eu estou me apropriando Em Concedido por ele Desse material Para poder relatar Aqui para vocês Né? E E aí Então Eu queria dizer Que Como é que Essa história Do professor Lippmann Na universidade Vai se desenvolvendo Bom Ele deixa Essa presença Dele marcada Ele deixa Histórias Vividas por nós Quando nós Conseguimos reunir Essas histórias Nós vamos ver O quanto ele Marcou as pessoas Do ponto de vista Humano Do ponto de vista Pessoal E do ponto de vista Acadêmico E ele Deixa uma saudade Enorme Para nós Os alunos Desta primeira turma Quando ele falece 15 dias Depois da formatura Ele era um homem Com essa Formação religiosa Que de certa maneira Ele Parecia prever Que ele iria morrer Jovem Ele morreu com 60 ou 60 e poucos anos Eu me desculpe Não estar com essa Precisão aqui Agora Que eu teria que Olhar isso aqui E Mas ele tinha Uma saúde precária Um problema cardiológico E E ele preparou De certa maneira Os filhos A mulher Porque isso ia acontecer Mas de uma maneira Suave Sempre colocando A vida eterna Como sendo Uma esperança Para que não houvesse Uma sensação De completa perda Né A morte A morte dele Gera um impacto Sobre todos nós Que nos sentimos Bastante órfãos Né E ele deixa Uma solicitação É Ao reitor Mesmo da universidade Que ele gostaria É Quando isso ocorresse Com ele Que se fizesse Ocorrer Que houvessem Missas Que houvessem Orações E ele seria Muito grato Por tudo isso E então Deixe-me ver Se é aqui Que eu queria Colocar isso O conselho Universitário Então Resolve conferir Pós-mortem A ele A medalha De prata Do mérito Universitário Ao professor Lipman Pelo bom Conselho Pela ciência E pelo amor Que tanto Ele acrescentou A universidade Católica De Petrópolis E Em um grau Tamanho Que antecipou A láurea Reservada Para os 25 anos De relevante Colaboração Isso são frases Que estão Nas atas Do conselho Universitário Da UCP E Além disso Ele Eu gostaria De encerrar Então Aqui a minha Contribuição Espero que possa Ter trazido Um pouquinho Dessa Belíssima História Desse professor Quando ele Deixa a seguinte Frase Ele Coloca o seguinte Referindo-se Ao Própria Presença Dele no curso E ele diz o seguinte É preciso Que se chegue É preciso Que se chegue O entardecer Para saber Que o dia Foi Bonito E rico De compensações Lipman 1988 181 Então É isso Nós Ficamos Muito Contente De poder Trazer Professor Lipman Com Vida Com Clareza Do trabalho Que ele deixou Na Católica De Petrópolis E que a gente Possa agora Em diante Fazer Uma sucessão De contar Histórias Desse querido Professor Obrigado Ao CTH Por essa oportunidade E Contem comigo Quando eu puder Ser útil Um pouquinho Muito obrigado Tiago Tiago Microfone Microfone Tiago Desculpe Muito obrigado Professora Cleia A professora trouxe Muito mais Do que um pouquinho Trouxe Na verdade Uma exposição Muito completa Para nós Das realizações Enormes Pioneiras Dessa figura E também De diversas facetas Que só quem Travou Conhecimento Pessoal Durante Bastante tempo Com 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 Essa pessoa Pode trazer Para nós Então tivemos Esse Esse percurso Agora Tão rico Resumido Em poucos minutos Mas Em algum Em pouco tempo Mas com um Conhecimento Bastante Aprofundado Que a professora Cleia tem Dessa vida E obra E podemos Todos reconhecer Já através Dessa Pequena síntese A enorme Importância Da contribuição Do professor Lippmann Não só Para a história Da UCP Da Universidade Católica De Petrópolis Para as nossas Humanidades E para a psicologia Mas Para a história Do Brasil E realmente Nesse centenário Não podíamos Deixar de homenageá-lo Também Aqui no CTH E trazer Resgatar Essa memória Grande patrimônio Para nós Essa figura Ter feito parte Da nossa história Não é isso? Para dar início A um pequeno diálogo Um pequeno debate Eu peço Ao professor Carlos Frederico Que faça As suas considerações Traga comentários Observações Ou questões A professora Cleia E também já convido A todos Que estejam Que estão assistindo A nossa audiência Que também façam As suas perguntas As suas comentários Vamos na medida Do possível Abrir aqui A oportunidade Para que a professora Cleia E o professor Carlos Frederico Respondam A esses comentários A essas perguntas O professor Carlos Agradeço muito Ao professor Tiago Nosso coordenador E saúdo A nossa querida Professora Cleia Foi uma exposição Brilhante Muito emocionante Para todos nós Eu mesmo conheci Muito brevemente O professor Lippmann Em 81 No próprio ano Que ele morreu Então também tinha Essa impressão De um homem grande Falando alemão Aquela que o sotaque Eu ficava Era jovem Ficava intimidado Assim Mas muito gentil Muito educado E muito sábio Sobre aquela época Questões de política Era um seminário De teoria política Muito interessante Como internacional E o Lippmann Sempre brilhou Quer dizer Parecia Minha irmã Mas eu sou Um mito Assim Muito famoso E eu fiquei Muito impressionado Foi esse pequeno Contato que eu tive Com ele E tive o prazer De participar Com a professora Cleia Justamente Há mais ou menos De um mês Ou três semanas atrás Mais ou menos De um congresso Na PUC Foi promovido Pela OCP PUC E a UERJ Justamente Os três cursos De psicologia Importantíssimos Os primeiros Do Brasil Fundados Pelo Lippmann Então nós participamos Com toda a família Que aliás Muito amiga Nossos Todos O neto dele Do Lippmann O filho do Clemente Professor de filosofia Em Paris Pedro Lippmann Já o convidei Na Sorbonne Pedir para ele Pedi para ele Pedi para ele dar Uma palestra Para a gente Ele já está Combinando Conosco O Pedro Lippmann Então Porque o Lippmann Foi também Professor do nosso Curso de filosofia Não é isso Cleia? Até coordenador Numa época Antes dos anos 80 Então era Era uma figura De muitas Como enfatizou a Cleia De muitas Formações Vamos dizer Tinha a formação Básica Alemã Não é isso Tiago? Bildung E que o Tiago Gosta tanto de explicar Nesse conceito Porque foi educado Na Alemanha Na juventude Foi atleta Também um pouco Não foi Cleia Pelo que eu aprendi É Ele Na juventude Que foi atravessar O canal da mancha Não teve essa história? Olha como é É o Tiago Atravessar o canal da mancha O rapaz Jovemzinho Mas eu acho que Ele não chegou ao final Não Não parece Deu certo Mas Os pais alemães Puseram o menino Para atravessar O canal da mancha Isso que é educação alemã Mas eu queria também Saudar aqui O nosso doutor Professor Kleber Alves Que está aqui Saudando a professora Cleia Eu fiquei muito contente De ter a presença Do professor Kleber Que também é outro mito Da nossa universidade Foi pro-reitor Nosso acadêmico E sempre trabalhou Em prol do bem Da nossa instituição Do nosso centro Foi nosso diretor Também do CTH Então agradeço Muito a presença As palavras Aliás merecidas A professora Cleia Zanatta Tá certo? Muito obrigada Muito importante Muito importante Para nós E a amiga Como disse Também foi Nossa diretora Aqui no centro De loja e humanidade Na época Eu tinha outros nomes Nosso centro Já passou Para outros nomes Mas eu queria Falar um pouquinho Ainda do Lipman Para propor A professora Cleia Um diálogo Quer dizer Não faz um painel Porque nós não temos Tempo suficiente Não é? Mas eu queria Mostrar Como a professora Cleia Enfatizou Ele foi formado Num ambiente católico Quer dizer Não quando criança Mas quando já adolescente E jovem Como a professora Cleia Falou no mosteiro De São Paulo Beneditino Tá certo? E fez A formação filosófica Teológica Depois foi A formação De assistência social E quando o Abade Achou que ele não tinha Condições De ser Monge Porque Ele tinha Era um pouco ansioso Vamos dizer Nessa investigação Filosófica O Abade Achava que Ele também Não tinha muito horário Tiago Você ouviu falar disso Aprendi isso também Da vida dele Não dormia Então Isso Não era muito Bem para a vida monástica Era intelectual Que dormia tarde Ou acordava tarde Eu acho que era isso Então Os monges Acharam melhor Que ele tinha que fazer Uma carreira mais acadêmica E foram os próprios monges Que o recomendaram Para PUC Rio Quando ele veio Aí começou Não foi Cléia Então isso é muito interessante Porque toda essa vida pessoal Também desenvolveu nele Essa aptidão Que a Cléia enfatizou Dessa interesse Pelas pessoas Pela formação humanística De assistência social E interesse E Ele aplicou isso De maneira acadêmica Científica Que é desenvolvendo Essa área de psicologia Tão importante E complexa Então O livro Que a professora Cléia comentou Que eu acho que até o curso De psicologia Quem sabe Poderia fazer Um curso Um evento Sobre esse livro Porque eu gostaria De entender melhor Esse livro Que eu li Mas achei muito complexo Para a minha ignorância psicológica Concorda? Esse famoso livro Aqui dele Variações ontogênicas Do homem contemporâneo Achei muito interessante Mas me faltam Os elementos científicos Da psicologia evolutiva Mas Tirando esse aspecto Da psicologia técnica Mesmo Que ele trabalha No livro Tem um aspecto Filosófico Muito importante Que eu gostaria De enfatizar aqui Que era esse Mais ou menos Meu comentário É É o aspecto Vamos dizer assim Primeiro Do livro Essa ideia Da inserção Do homem Na vida urbana E uma espécie De evolução Do homem Da psique humana Da personalidade Forçada Pela cidade E olha O que ele está escrevendo Os 60 A cidade urbana Que poderia acelerar Essa sua 61 Exatamente A aceleração Dessa vida Dessas atitudes Que levariam A incompensação Negativa Vamos dizer A uma imaturidade Moral Que é o tema Um pouco da Cleia Ou seja Esse urbanismo Esses estímulos externos Na psique E hoje muito mais Com toda a internet Então um descompasso Entre o desenvolvimento Psicológico Uma aceleração Evolutiva Mas que às vezes Não deixa o tempo Para a maturidade moral Achei muito interessante As considerações dele Que não tem só O aspecto psicológico Tem também O aspecto Filosófico Humanístico E até mesmo De fé E justamente Por isso Eu diria Eu acho que a vida dele Como disse aquela Especialista A prova de psicologia A professora Deise Mancebo A verdadeira Foi marcada Por esses dois caminhos Fé e ciência Sim Eu acrescentaria Até o filosófico Também no meio Mas que poderia estar Nesse intermediário Entre fé e ciência Mas nunca confundiu Uma coisa com a outra Não A ciência É ciência Ele trabalhava Cientificamente Poderia até Escandalizar Alguns mais Piedosos Mas como Esse professor Faz essa atitude Com o católico Mas no entanto Ele era um cientista Fazia muitos experimentos E era muito rigoroso Inclusive Com os princípios E os postulados Que a ciência Precisa seguir Ele por exemplo O curso de psicologia O primeiro Esse curso que eu fiz O currículo Tinha inúmeras cadeiras Ligadas Por exemplo Nós estudávamos Anatomia geral Depois nós Estudávamos Neuroanatomia Era O curso Não era semestral Era anual Nós Estudávamos Fisiologia geral E neurofisiologia Entendeu Estudávamos genética Então ele entendia Que era necessário A um psicólogo Não separar a mente Do corpo Porque às vezes Vai havendo uma tendência Em que você Psicologiza tudo Fica tudo No panorama mental E ele sempre Chamava atenção Preciso ter a integralidade Do ser humano E nesta Esse apreço De desenvolver O homem integral O ser humano integral Ele Ele de maneira Ousada Mas muito bem colocada Ele colocava A dimensão espiritual Também como sendo Algo que devia Ser considerado Sem que se opusesse A dimensão científica Entendeu? E isso era harmoniosamente Compreendido por nós Eu fui verificando Depois disso Que eu Eu acho que Eu fiquei bastante Marcada por essa formação Hoje em dia Eu tenho um interesse Muito grande Em buscar essa temática Da psicologia E religiosidade Psicologia e espiritualidade Eu tenho investido Um pouco Para esses estudos E acho que o curso De psicologia nosso Da UCP Ainda tem A base Daquele currículo antigo Daquele modelo Formativo Que ele deixou Conosco Até porque Nós tivemos O privilégio De mantermos Presente Entre nós Pessoas que conviveram Extremamente Perto do professor Lippmann Como por exemplo O professor Helmut O professor Helmut Foi o braço O professor Lippmann Em termos De professor E trocava ideias Sobre coordenação Do curso E faleceu Ano passado No dia Primeiro De dezembro Que também Foi o dia Do aniversário Dele Então são Histórias Assim que Bastante emblemáticas Também Mais bonitas Muito bonitas Eu até vou pedir A Carol A nossa Professora Clé Lembrou Do professor Helmut Que faleceu Recentemente Aqui Homenageamos Também Aliás Para nós Era um modelo Do homem Cente Da ciência Quem conheceu O professor Helmut Lembrava até O Kant Aquele alemão Aquele caminhar Solene Na UCP Então eu peço Lembro de outro professor Que era muito amigo Do Lippmann Que é o Por outros caminhos Que é o nosso Otto de Sá Pereira Otto Alencar Sá Pereira Vocês Então eu Pediria até A nossa Carol Que postasse Aqui o link Para uma pequena Biografia Que o professor Otto Fez Vale a pena Vocês lerem Porque ali Aparecem Muitos experimentos Que o Otto Fazia na UCP Quase Muitos veem Em tom de piada Mas eram experimentos Psicológicos E é muito divertido O relato Do professor Otto Vai ser posto Aí o link Tenho impressão Pela Carol Para vocês Lerem um pouquinho Esse relato Do professor Otto De Sá Pereira Como é que se pode Por isso o link Eu não sei É um link No chat do YouTube Então Ela já postou Ela já postou Vocês podem ler Essa pequena Apresentação Que o professor Otto Também foi nosso professor Sobre o Lipman É muito divertido É bastante interessante Diga, Clé Carlos Se me permite Já que você está tocando Nesse ponto De ele ser divertido Irreverente E quem Por exemplo O nosso querido Professor Jerônimo Ferreira Alves Neto Você há de lembrar disso Ele adorava Contar histórias De professor Lipman Ou nos corredores Ou dentro Da sala de professores Porque ele foi O vice-diretor Do professor Lipman Nessa primeira turma E ele trabalhou muito próximo Mas para assim Um caso pitoresco Com essas aulas Que nós tínhamos De tempo integral Então imaginem vocês Que a gente vivia Dentro da universidade E consequentemente Encontrava professores Toda hora E aí nos sábados Que era um dia Que todos os rapazes E as moças Queriam ver Se conseguimos mais cedo Terminar mais cedo E justamente As aulas de sábado Que não sempre Mas marcava Eram aulas de Antropologia filosófica Dadas pelo professor Lipman Quatro aulas Seguidas De antropologia filosófica Que começava Ou uma E acabava cinco Ou duas E acabava seis E aí Nesta turma Ele juntava Todos nós Que no final Nós nos formamos 83 psicólogos A turma começou Com 90 E finalizou Depois de cinco anos Com 83 Então eram 83 pessoas Numa sala Da UCP Para ele dar aula De antropologia filosófica Porque juntava as turmas No sábado Então o que que acontecia? O professor Lipman Tinha o hábito De chamar Fazer a chamada Quando chegava E falar o nome Completo dos alunos O meu por exemplo Eu já É desse Grandão que é Cleia E assim Ia todos nós Só que enquanto Ele chamava Aquela chamada Imensa E ele fazia Propositalmente As pessoas Respondiam Presente E iam saindo Respondiam Presença E iam saindo Quando chegava No final Na chamada Tinha um grupo Menor Que ficava ali Na frente E ele dava As aulas dele Eu me lembro Que ele usava Essas coisas Se quer ensinar Alguma coisa Joãozinho Conheça primeiro Joãozinho Ou então Ele falava Muito isso assim Planárias Tem alma Planárias Tem alma E a gente Não entendia nada Planárias Tem alma O que isso quer dizer? Sabe? E aí ele deixava A gente ali Enrolado Com aquelas Provocações dele Mas então Com essa história De sair todo mundo Um dia Ele resolveu Brincar conosco Ele chegou Como sempre De terno Com uma mala Sempre carregada De coisas E botou a mala Na mesa Mas ele veio Aquele dia Com uma porção De chaves As portas Da universidade católica Muitas são Com aquelas chaves Grandes Porque é um prédio Antigo Então são ainda Chaves grandes Ele trouxe Tipo uma argola Cheia de chaves Penduradas na mão Colocou a mala Na mesa Foi lá Na porta Passou duas voltas E nos trancou E aí Fez a chamada E aí Ninguém podia sair E aí Todo mundo ficou Mas professor Eu tenho horário Professor Eu tenho não sei o que E a gente tinha aula No segundo andar E era voltado Para a frente Da universidade E as meninas Chegavam na janela Davam sinal Para o namorado Que não podia descer E os namorados Chamando lá embaixo Para que elas descessem Mas elas não podiam Ninguém podia E ele falava Planárias tem alma Porque o ser romano E não sei o que Andando Para o lado E para o outro Dando a aula Quatro aulas De antropologia E assim Era professor Mas a gente ficava A gente ficava lá Brincava com ele Mas ele dava A aula dele E também Professor Jerônimo Pois é Essas histórias E outras Vocês vão No discurso Diga Diga Não era Outra coisa engraçada Foi um dia Que a turma Resolveu não aparecer Na aula E ele então De propósito Ele era irreverente Ele deu a aula Sem ninguém Ele deu a aula E aí O professor Jerônimo Ele se passou Ele olhou E falou Mas o que é isso? O professor Jerônimo Estava dando aula Sem ninguém Enfim São histórias Muito engraçadas Muitas histórias Que vocês vão ver Nessas biografias Mas uma pessoa Muito carismática Isso que é interessante Um grande psicólogo Porque obviamente Todas essas brincadeiras Eram experiências Que ele concentrava Para o seu aprendizado Depois para as suas aulas também Vocês podem verificar Então nos testemunhos Até este Que a professora Cléstia Está trazendo Então é uma figura E tanto Eu queria só enfatizar Mais duas coisas Antes de Passar a palavra As perguntas Ao Tiago Para as perguntas Ele também escreveu Um pouco de filosofia Você pode encontrar Um tipo de filosofia Gostaria Gostaria de mencionar Dois tendências Do pensamento filosófico Dele Que são muito atuais Tiago Que é a questão Da filosofia Da criatividade E se nós pensarmos hoje Da percepção Do Nietzsche Até mesmo Sloterdijk É claro que nessa época De descrever Que é o fenômeno De criação Que é algo Muito do Nietzsche Certo? A criação A capacidade criativa Humana Mas o homem Como criador Então esse texto É bastante interessante Sobre essa Que ele chama Filosofia da criatividade E um outro Muito importante Que talvez seja ligado Também às questões De fé Foi os textos Sobre uma filosofia Que ele professava Porque ele fez parte Junto com o professor Padilha Da associação Nova Espécie Lá no Vaticano Que era a filosofia Da esperança Que já tinha No século XX Um grande desenvolvimento Não só na área Marxista Com Ernest Bloch Mas também na área Católica Com Márcio Gabriel Marcel O próprio Maritain Então Ele fez um trabalho Nessa ideia Da esperança Como Tanto a criatividade Como a esperança Não é, Cléia? São valores Que completam A pessoa humana Que não é só Uma formação Vamos dizer Científica Parece que nós estamos Dizendo Sem caminho posterior Existe tanto A capacidade Depois da formação Criativa E a abertura Para alguma coisa Que transcende A condição humana Ele falava Esperança Mesmo no sentido Cristão De uma vida Pós-morte E da esperança Ele cita Inclusive O Vaticano II Os documentos Então era muito interessante Essa sua Abertura Como cientista Também Para as questões Vamos dizer De fé Ele foi Inclusive Por isso Por isso Também Nessa qualidade Eu fui convidado A falar Na PUC Como ex-presidente Do Centro Dom Vital Que a Cécle A Cléia citou Ele foi Membro do Centro Dom Vital Por muitos anos E na presidência Na presidência Sobral Pinto Porque ele era um homem Que tinha Dos reitores Dessas universidades Que quando as propostas De cursos de psicologia Chegavam As pessoas aderiam Porque viam a consistência Na proposta Exato Abriu o curso Inclusive Pioneiro Não existia no Brasil Se não tivesse Um convencimento Quer dizer Isso vai E ele tinha Um trânsito Também Bastante Bom Para viabilizar Esses cursos No Governo federal Não no sentido Político Mas no sentido De respeitabilidade Do quanto A proposta Chegava Para isso Acontecer Então Essas coisas Que você falou Essa temática Da esperança Eu acho belíssimas As contribuições Quando se lê o texto O que ele escreve Sobre isso E como isso Era absolutamente Vinculado Também A ideia Educacional E Que ele trazia Na pedagogia Para a pedagogia Em termos De uma educação Que estimulasse A esperança Exatamente Como Uma perspectiva De futuro Para as gerações Eu acho Que é De uma Posição Tão Atual E aconteceu Há 40 anos Atrás E completa Hoje em dia A gente demanda De voltar Uma posição Assim Quer dizer Essa sociedade Contemporânea Às vezes Marcada Pela apatia Pelo tédio Que não Condiz Com a vitalidade Às vezes Do ser humano Esse estado Morno Esse estado Apático Que não vibra Não está encantado E uma desesperança Mesmo Então eu acho Bonito Essa propositura Tantos anos Atrás Como sendo Um valor A ser Trabalhado No âmbito Pedagógico E até psicológico Também Isso mesmo Muito obrigado Cleia Eu queria fazer Essa contribuição Passo agora A palavra Ao Tiago Só que eu não sei Agora fazendo Uma brincadeira Também Eu não sei Se nós vamos conseguir Ter essas chaves Todas Hoje em dia Para segurar O pessoal Nas salas Da internet Não tem mais Essas chaves Não pode ser Essas chaves Até a imagem Que a Cleia Trouxe De umas chaves Antigas É até um Contraponto Aquelas chaves Não tem Nós nem pequenas Conseguimos hoje Eu sei Mas nem as pequenas Nem as modernas Fecham os alunos No nosso Não Agora É outro mundo Não é Tiago Mas muito interessante A imagem Das chaves Das grandes chaves Tiago Fica com você Agora Para algumas perguntas Muito obrigado Cleia Prazer a todos Eu que agradeço O convite Muito obrigado Estar com vocês Muito obrigado Professor Carlos Professora Cleia Por esse debate Se vocês ainda Tiverem um tempinho Eu gostaria de trazer Algumas perguntas A Carolina Vai Vai pôr aqui Na tela Ótimo Então O nosso querido Hilton Aluno Do curso De filosofia Pergunta A perda Dessa aproximação Entre professor E aluno É uma das mudanças Ocorridas No campo Da educação À distância Ele afirma Na verdade Uma premissa Da pergunta Quais formas De reinventar Esse contato humano No ambiente Intelectual Acadêmico Eu não sei Se é para a professora Cleia Para a professora Acho que é para a professora Cleia É a psicóloga Ela que vai saber Dar as soluções Para a gente Eu vou Eu vou Falar um pouquinho Da minha Eu gostei da pergunta Obrigado Aí Hilton Eu vou falar Assim como Eu Eu Penso isso Eu acho Que nós mesmos Estamos Vivenciando Agora Com a pandemia Esse ensino Mediado Pela tecnologia Que não é necessariamente Um ensino À distância Porque há uma pequena Diferença Um ensino Mediado Pela tecnologia É como Está ocorrendo Agora aqui O nosso encontro Nós estamos Presencialmente Só não podemos Estar fisicamente Perto Mas nós estamos Presencial Só mediados Por uma tecnologia Diferente às vezes Da educação À distância Que às vezes A aula é gravada Colocada Para o aluno assistir Quando ele pode E ele participa Daqueles Chats de discussão Também na hora Que ele pode Então a aproximação Fica menor Mas quando a gente Tem a oportunidade De estarmos Assim Quer dizer Claro que no ensino Onde a aula é gravada E o estudante Assiste E não está Interagindo com o professor Eu acho que Esse relacionamento Fica um pouco Mais difícil É natural Mas não impede De ser buscado Mesmo que de maneira Não intensa De alguma maneira De alguma forma Mas eu acho Hilton Que essa aproximação Professor-aluno Tem muito a ver Com essa Essa visão Mais humanista Da experiência Da relação Interpessoal Quer dizer Quando essa Essa questão Humanista Se apresenta Forte A busca Pelo outro Fica muito Presente Garantida E autêntica Sem muito esforço E a maneira De isso Ser Vivenciada É quando o professor Com naturalidade Permite Trabalhar As questões Humanas Sem prejuízo Do conteúdo Programático Que precisa Ser viabilizado Quer dizer As aulas Ficam muito Prazerosas Se quando Nos colocamos Agora nós temos Que nos colocar Via tela Mas se for presencial Em sala de aula Também é a mesma coisa Quer dizer Quando nós podemos Falar de questões Humanas Sempre que possível Para estreitar A nossa Relação De ser humano Isso sempre é bom Nunca vai ser Excessivo Nem vai prejudicar O conteúdo O ser humano Aparece em primeiro lugar E exerce A sua atuação De professor E de educador Se for psicólogo É psicólogo Se for médico É médico Mas a gente tem Que humanamente Se colocar Na relação Eu acho que isso Estreita Sabe Hilton Essa relação Talvez o que distancia É quando A gente esquece Que a gente é humano E a gente se coloca Atrás de alguma coisa Que não deixa aparecer A nossa humanidade Com naturalidade Quando ela aparece Ela agrada Ela corresponde E a relação Fica Acho que é um pouco Muito bom Gostei muito É psicóloga Na casa Do professor Lippmann Da escola Do professor Lippmann Eu mesmo Tento ser Eu tanto ser O Leonardo Passou aqui O comentário dele Era mais um comentário Ia também Nessa direção O comentário dele Ter empatia E conhecer o seu aluno Cria uma relação De carinho E respeito Entre aluno E professor Que é algo Bastante único Nada compra isso Pois a profissão Do professor É bastante humilde Nós aqui Comentário do Isso Maria Clara Faz uma pergunta Agora Maria Clara Soares Com toda a história Da vida dele Qual a senhora Qual a professora Cleia Acha que foi O maior legado Que ele deixou Se já não respondeu Professora Cleia Bom Eu acho que dá Para responder Assim Sob algumas óticas Quer dizer Do ponto de vista Científico Ele escreveu pouco Mas o pouco Que ele escreveu Tem uma riqueza Bastante Adensada Bastante grande E que merece Estudar Ser estudada Eu acho que Indicar Os textos De professor Lippmann Para serem lidos Nos nossos cursos Vale bastante a pena Porque eles Como vimos Eles não têm Essa questão Ah, isso foi De uma época atrás Porque hoje em dia Muita coisa Que ele escreve É demandada Hoje em dia E ele traz isso De maneira interessante Então o legado Científico É inquestionável Mesmo não tendo Deixado Inúmeros Artigos E muitos Livros Agora O legado humano Salta Salta Sabe? Professor Lippmann Ele não economizava A si Ele não se economizava Eu acho que Professor Lippmann Ele tinha uma sede de vida O Haroldo Rodrigues Falou isso No Centenário Professor Haroldo Rodrigues Uma referência Da psicologia social brasileira Amigo Amigo pessoal De professor Lippmann Da família De professor Lippmann E ele dizia Mesmo isso Mesmo com a saúde Que ele sabia Que não era uma saúde Muito privilegiada Mas professor Lippmann Era um incansável Ele vivia Se permitindo Ser aproximado Ou ele próprio Se aproximava Ele não se economizava Nesse sentido Da relação humana Mas de uma maneira Suave De uma maneira discreta Eu mesma Tive momentos De minha vida Pessoal Uma época Que minha mãe Não estava bem De saúde E eu estava Um pouco Complicada Para onde Eu direcionava A busca Da melhoria dela E um dia Sem que eu Me desse conta Eu saí De um ônibus E fui andando Em direção Ao CP Mesmo não tendo Que ir para o CP Mas eu fui E lá Eu fui direto Para a sala Do professor Lippmann Não era uma coisa Inconsciente Mas era uma coisa Meio forte Que me levava para lá E eu cheguei lá Sentei E ele falou O que que houve? E eu disse Professor, eu não estou bem E ele O que? Senta? Eu sentei E falei É a minha mãe E ele falou O que que há Com a sua mamãe? Foi assim mesmo Que ele falou Olha que coisa carinhosa E aí eu conto O que que há E aí ele vai E fala assim A sua mamãe Não tem nada grave Sabe o que sua mamãe tem? Aí ele diz O que que a minha mãe Poderia ter E passa a mão No telefone Da mesa dele Que era uma confusão De livro Daquela mesa Não sei Como é que ele achava O telefone E ele liga Para um médico De Petrópolis E pergunta Você estará No consultório Essa semana? E o médico diz Sim, estarei Então eu gostaria De encaminhar Uma aluna Que vai levar A mãe E você pode atender? E o médico disse Claro, claro Que eu posso atender Então vê Que dia Cada hora E tal Desliga o telefone E fala Você vai levar A sua mamãe No doutor fulano Sua mamãe Vai estar bem No natal Ela já vai estar melhor Não fica assim não E olha Entendeu? Essas coisas Você nunca vai esquecer E realmente Deu tudo certo Realmente a minha mãe Melhorou Então era esse O homem Que era o diretor Que era o que escrevia Que era o que decidia E que acolhia a gente Dessa maneira Delicada Então o legado humano Do professor Bip Eu acho que esse É sem medida Sem medida Foi a pergunta Que não foi feita É isso É isso E só ter fundado Os quatro cursos De psicologia O primeiro O primeiro Do Brasil Que é o da PUC-Rio Isso é uma inovação Realmente muito difícil De acontecer E ter sido nosso professor Muitos anos Da UCP Foi uma grande Conquista da UCP De alto nível Com doutorado Naquela época Tudo era muito difícil Para chegar a este nível Uma grande obra Sem dúvida Foram todos os alunos Formados Todos os seus discípulos Inclusive Professora Cleia Que é uma das grandes obras Aqui Do professor Lico Eu sou muito grata A vida Eu sabia Tiago Carlos E todos Que ainda estão aqui assistindo Eu acho que Gratidão à vida Pelo tanto que ela nos deu E hoje em dia Eu mais velha Uma coisa que eu tenho Experimentado Com muito bem-estar É o quanto me faz bem Distribuir o que eu já recebi Me dá um prazer enorme Em ensinar Em passar Em atender Em poder ajudar É isso É o ciclo da vida A gente já recebeu bastante Então agora tem que distribuir É a hora É a hora da doação Acho que a história do professor Lippmann Mostra bastante isso O quanto ele valorizava Essa obra de Como professor Formar Seus discípulos O Alexandre Nosso querido Alexandre Pergunta Professora Professora Cleia O seu livro Adolescência e sentido de vida Tem inspiração na formação recebida Do professor Hans Lippmann Olha Alexandre Certamente tem Eu tenho um capítulo Um subcapítulo nesse livro Dedicado a falar da esperança E eu me inspirei exatamente Em algumas contribuições de professor Do professor Padilha Eu usei essa fonte lá E talvez Alexandre Quando eu fiz Esse livro foi minha tese de doutoramento Talvez quando eu a fiz Eu nem tinha tido tanta Clareza de que as bases Que me foram fornecidas Na minha formação na UCP Da qual fez parte intensamente Professor Lippmann Fez parte muitíssimo Muitíssimo Professor Helmut Krieger Que eu convivi Também Quarenta anos Diariamente Praticamente Dentro da UCP Foram anos De toda semana Encontrar o professor Helmut Também aqui Viveu até dezembro Do ano passado Conosco Então essas bases Ficam E eu acho que o livro Adolescente e sentido de vida Ele tem O marco teórico Nas contribuições De Victor Frankl O autor da logoterapia Mas também Professor Lippmann Nos seus escritos Fazia noção a sentido de vida Eu não lia Para ver se ele falava Alguma coisa de logoterapia Isso eu não vi Mas sobre sentido de vida Ele falava Assim De vez em quando Durante a obra dele Até porque Ele tinha essa preocupação Muito grande Com a formação Da juventude Da juventude E o quanto A juventude Precisava Fazer Dessa transição Para a vida adulta Uma experiência Garantidora De que Teria Substância Para ingressar Na vida adulta Então ele Cuidava muito Do aconselhamento Ao jovem Da orientação Em jornal Como sendo Essa escuta Que você pode Proporcionar A esses grupos De pessoas Para ajudá-los A caminhar Junto É isso mesmo A educação Se faz muito Pelas atitudes Muito mais Do que pelo discurso Mas eu queria só Se a professora Clé me permite Falar ainda um pouco Assim Muito Superficialmente Mas só para dar Um acento aqui Importante O Lippmann Assim como a professora Cléia Fala dessa esperança Fala desse sentido Da vida Com base científica Eles falam Com base científica Mas naquele mesmo Nível que nós falamos Diferente de outros livros E de outros autores O Lippmann Vem a um período Do existencialismo Que se buscava O sentido da vida Gabriel Marcel No âmbito católico Mas sem Ser um sentido da vida Meramente imanente É um sentido da vida Que também se abre Para objetivamente Falar de Deus Não é isso? Então eu acho que Nos dois casos O valor de Deus Não é uma coisa subjetiva Os dois propõem Que não existe conflito Entre a ciência psicológica O pensamento filosófico E falar de Deus objetivamente Como valor E como sentido da vida Então eu acho que É uma diferença Entre psicologias E a psicologia Que a professora Cleia E no caso A professora Lippmann Apresentam Porque eles não excluem Também Essa esperança transcendente Não é isso? Não, não Se eu estou entendendo A interpretação Inclusive, né Carlos A própria logoterapia O próprio Victor Frankl Admite Essa possibilidade Quando ele fala Do conceito De transcendência Dentro da logoterapia Ele trabalha A transcendência Como um conceito De admissão A sensibilidade De que o sentido De vida Pode se Transpor Para além Da finitude Quer dizer Quando você admite Que há um Depois Que você morre Ele tem isso Naquele livro Presença ignorada De Deus Que ele escreveu Ele ali Ele deixa Bastante contribuições Nessa direção E foi uma experiência Vivida Porque ele também Foi um homem Que viveu De maneira autêntica A própria Obra Que teorizou A própria ideia Que ele conseguiu Traduzir Na logoterapia Ele Prisioneiro Como ficou Na época Da segunda guerra Mundial Experimentou Bastante Do que Depois escreveu Então temos aqui Professora Cléia Professor Carlos Uma última pergunta Para fechar Já estamos Com o tempo Um pouquinho avançado Poderíamos Continuar aqui Por muito tempo Falando sobre Essa figura Tão importante Mas Para encerrar Pegamos aqui Selecionamos A pergunta Da Poliana Poliana Cruz Amei conhecer Um pouquinho Sobre a história Do professor Lippmann E da universidade Foi muito enriquecedor Onde podemos Encontrar suas obras Essa é uma questão Difícil Na UCP Tem obras Na biblioteca Da UCP Tem algumas obras Vocês podem Obviamente comprar Na estante virtual Não é propaganda não Mas é porque É difícil Livraria não vende mais Só de segunda mão No Cebo Ou então As próprias revistas Etc Que tem na UCP Agora Eu creio Que a família Agora que celebramos O centenário E houve esse congresso Na PUC A PUC A Fundação Getúlio Vargas Estão tentando Fazer um arquivo E foi discutida Essa coisa Da reedição De algumas obras Não é isso Inclusive O José O aluno José Que agora É um mestrando Da PUC Não é Que a Clávia citou Que fez a monografia Foi nosso aluno também Frequentou o curso De filosofia Não é Tiago Você lembra do José Então Ele também É uma referência A monografia dele Está na UCP Então Acho que a família Agora vai relançar Algumas obras E certamente Um arquivo Que vai ser feito Talvez Ana Solação Getúlio Vargas Na PUC Sobretudo Eu diria que Vocês poderão De imediato No Instagram Vocês colocando Centenário Hans Lipman O professor Lipman Vocês vão encontrar Ali uma Fartura De Informações Relatos Está muito bonito O material Que está no Instagram Sobre o centenário Do professor Lipman Ali já é uma fonte Na biblioteca Da UCP Há uma dissertação De mestrado Feita pela Cristiane Soveral A autora Da dissertação É a Cristiane Soveral Foi feita Muitas décadas Atrás Mas é muitíssimo Boa para ler A história do professor Porque Ela escreveu Sobre o professor Lipman E o legado Educacional dele Então Está lá Na biblioteca Da UCP Esta monografia Do José Felipe Que foi Eu orientei Ele defendeu Essa monografia Em 2019 Agora Quando ele concluiu A psicologia Nós já estamos Assim Dando os primeiros passos Para a publicação Na forma de um livrinho De um livro Ficou uma monografia Muito bem feita E Eu já conversei Com os filhos Do professor Lipman A respeito disso Com o próprio José O José também quer É claro Ele é o autor E a gente vai tentar Fazer uma publicação Bonita Com fotografias Do professor Lipman E vamos ver Se a gente tiver A felicidade De ser ágil Para lançar Esse livro No final do ano Que comemora Há 45 Há 40 anos De Formatura Da primeira turma De psicologia Da UCP Então vai ficar Um evento Muito bonito Comemorar os 40 anos E o José Tendo sido Aluno Do curso de psicologia Tão depois E ele escrevendo Sobre o professor Lipman E a família Está interessada Nesse livro Além disso O próprio neto Do professor Lipman Ele é cineasta Não é neta Se não me engano E ela vai fazer Está já pensando Em fazer um filme Sobre a vida Do professor Lipman Agora os fragmentos Em artigos É como o professor Carlos Frenico Falou Na estante virtual Colocando o nome dele E as próprias revistas Da Universidade Católica De Petrópolis Antigas Uma série de revistas Que a Universidade Católica Tem Então na biblioteca Da UCP Tem vários artigos Do professor Lipman Nela Vários Entendeu Vocês podem encontrar Na biblioteca É papel Mas acho que ela pode ser Consultada digitalizada Não pode? Acho que é assim Eu não sei se está digitalizada Não Acho que não É, por enquanto ainda não Mas vamos fazê-lo Né, professora Cléia Então Muito obrigado Professora Cléia Mais uma vez Professor Carlos Frederico Nós temos aqui Passando Diversos agradecimentos Eu já tinha Os lido No chat Mas é ótimo Que aqui Na transmissão Nós temos Inúmeros agradecimentos E Louvores Aos professores Muito merecidos Aos professores Carlos Frederico E a professora Cléia Por essa Por essa conferência Por esse debate É que eu acho que Resgatou Merecidamente Com justiça A importância Do nosso querido Professor Lippmann Aqui para nós Na universidade Para o Brasil Então eu espero Que tenha sido Uma manhã Frutuosa E agradável A todos E eu gostaria De agradecer Também Muito especialmente A divisão De eventos Na pessoa Da Carol Pela organização Por toda a organização Aqui de bastidores E ao público Em geral Aos alunos Aos professores Que nos assistiram Mais uma vez Muito obrigado E até uma próxima A programação Continua Não é da semana Acadêmica Muito obrigado Muito obrigado Um beijo Obrigado Obrigado Prazer Muito prazer